Oi pessoal, está chegando o dia de voltas a aulas, Eva, 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 eu também amo as férias, mas estudar, aprender coisas novas, até que é divertido, eu estou muito ansiosa para voltar para a escola, eu até já escrevei um vídeo comprando meu material, mostrando meu material, e agora só falta o último vídeo, que é arrumando meu material, colocando os cadernos na mochila, os lápis no estojo, assim, então vamos nessa! Olá! Ah, mas antes, eu vou dar um tempinho para você deixar o seu like e se inscrever para não perder toda a diversão, vou dar um tempinho aí, tá? E aí, já se inscreveu? Deu o seu like? Então tá bom! Vamos lá! Pessoal, primeiro eu vou arrumar o meu estojo Vamos ver, opa, ele quis dormir, dormiu Olha, ele tem duas partes, nessa primeira eu vou colocar lápis grafite Eu vou colocar apontadores Mas, eu não preciso de dois apontadores no meu estojo, não é pessoal? Acho que eu vou colocar só um E um eu vou colocar na minha caixinha da minha escola A caixinha da minha escola é onde ficam os meus materiais reserva Ah, eu vou colocar o meu marca-texto A minha tesoura Ah, e pessoal, eu já coloquei meu nome em tudo Olha, na tesoura No estojo Em tudinho, tudinho Eu vou colocar borrachas Mas, eu vou colocar essas três no meu material reserva Indo para o material reservado Pronto! E uma vai ficar no meu estojo Vou colocar um durex Eu vou colocar... Esse aqui vermelho, olha Porque já tem dois vermelhos Vou colocar a cola bastão E essa cola, eu vou deixar no meu material reserva Vou colocar a régua Ops! A régua é muito grande, não é? Olha só! Vai ficar tudo para fora Acho que eu vou ter que colocar na minha mochila mesmo É que antigamente a minha régua era menor Aí cabia no meu estojo E eu já estou acostumada com isso Ah, tem essas canetas Vou colocar a lapiseira e o grafite dela E... Acho que é só isso que eu preciso colocar nessa parte do estojo E aqui Eu vou colocar as canetinhas coloridas Pessoal, no outro vídeo Só deu para eu mostrar a caixinha Mas hoje eu vou mostrar Olha, tem desenho da gatinha Marie E tem essa tampinha bem transparente Olha só Eu achei muito bonitinho Tem verde claro Verde escuro Rosa Azul claro É um roxo, meio rosa Acho que é violeta Tem marrom Olha só, a tampinha é bem clarinha Tem vermelho Uh, gostei desse também Tem roxo Adoro Tem laranja Tem amarelo Tem esse azul Olha que bonito, gente Tem preto E só Agora eu vou colocar os lápis de cor Pessoal Eu também não mostrei eles no outro vídeo Então eu vou mostrar Olha, também tem um da gatinha Marie E tem até borboletinhas Tem vermelho Verde escuro Azul escuro Marrom Amarelinho Rosa Salmão Salmão Azul claro Roxo Peito Verde claro E laranja E tem essas minicanetinhas coloridas Verde Rosa Azul E roxo Prontinho Meu estojo já está bem arrumado Agora Esses daqui vão pra caixinha de reserva E vamos arrumar a mochila Olha, gente Essa é a minha mochila E primeiro vamos colocar as coisas na parte da frente Na parte da frente eu posso colocar Que tal colocar o estojo E a régua Será que vai dar certo? Gente, deu certinho E agora a parte de trás Ui, vou ter que levantar um pouquinho Vou abrir o zíper Gente Tem dois elastiquinhos de prender aqui dentro Antes de prender o caderno Que legal Aqui eu vou colocar todos os cadernos Primeiro eu vou colocar os grandes Ó, esse é da Jolie Pra combinar com a minha mochila Tem esse de cartografia E pessoal Eu mesma decorei ele Se você ainda não viu o vídeo Eu ensinando a decorar O link está aqui em cima Corre lá pra assistir Mas só quando acabar Este vídeo E os pequenininhos Pessoal Eu e minha mãe Colocamos papel contact tintoso Porque a gente sempre tem que cuidar bem Do nosso material E assim ele vai ficar bem protegido Até o final do ano Olha, é do MyPet Ele é muito fofinho, não é? Se eu tivesse um de verdade desse Eu ia agarrar ele Muito fofinho Eu já pedi pra minha mãe Só que ela fala que não dá Só porque a gente mora no apartamento Da minha avó Tem esse de gatinho Porque ela tem gatinho E ele tem uma peluça de gatinho Tem esse de menininha Tem esse de florzinhas rosinhas E tem esse de florzinhas roxas Prontinho, pessoal Agora eu vou prender com o elástico Pessoal Olha só como ficou O elástico prende bem, né? E ainda sobrou um espacinho Dá pra eu colocar Minha pasta de atividades Meu casaco Algum livro Dá pra eu colocar bastante coisa E agora eu vou fechar E tem bolsinhas Pra eu colocar Minha garrafinha de água Ou alguma outra coisa Pessoal A minha motila já está prontinha E agora só falta tirar O plastiquinho que eu não tinha tirado Tirei Bom, pessoal Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de dar seu like E se inscrever Para não perder toda a diversão E também sigam as minhas redes sociais E o link vai estar aqui embaixo Um beijão pra todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, vou pra escola Brincadeirinha É só amanhã Tchau Para você se inscrever É só você clicar nessa bolinha Que tem a minha foto aqui em cima E se você quiser mais diversão Clique em um desses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Tchau Tchau Tchau